Música e festa para a criançada para a inauguração das novas salas do CEMEI. São três salas modulares que representam 60 vagas a mais só no CEMEI Minervina Maria de Souza, no recanto das Minas Gerais. As salas veio para melhorar para a população, o número de vagas, o acesso à educação infantil. A estrutura tem 30 metros quadrados, comporta 20 alunos e é toda climatizada. A sala pode durar até 20 anos e apesar de parecer, são diferentes de estruturas e containers. O projeto já prevê essa utilização escolar, então o conforto térmico, conforto acústico, a iluminação que é adequada para a utilização escolar e até as lousas também são preparadas para isso. Ao todo, 36 salas como esta aqui já foram instaladas em escolas de Goiânia. Foram abertas mais de 1.800 novas vagas e a expectativa é que até o fim do ano sejam instaladas pelo menos mais 100 salas modulares. A cidade de Goiânia é uma cidade que cresce muito, cresce rápido, a necessidade não vai desaparecer, a não ser que nós congelássemos a cidade. Nesse caso, o que nós temos que fazer é manter um planejamento adequado e irmos construindo ou adquirindo as salas na medida em que é necessário e naqueles locais onde nós temos realmente, seja o movimento da população, seja o surgimento de novos bairros com essa necessidade. Até o ano que vem devem ser criadas 5 mil vagas, a maioria para atender a educação infantil, que tem a maior demanda. Nós queremos dentro dos dois próximos anos, se não conseguirmos zerar o número de alunos fora da sala de aula de 1 a 6 anos, nós vamos pelo menos quase alcançar o número de vagas suficientes. Obrigado. Obrigado.